Eu vou ler da minha autoria Gentileza, que eu participei desta antologia Gentileza Gentileza gera gentileza Que beleza, que beleza Que beleza é a gentileza Gentileza cabe em qualquer lugar Na rua ou dentro de um lado Quem é gentil se sente feliz E quem recebe, pede bicho Povo do meu Brasil Vamos ser amáveis, vamos ser gentis Com a natureza, com o nosso país A gentileza é um pouquinho de carinho A gentileza dá uma e a frota A gentileza é o caminho do amor Gentileza não ocupa espaço Gentileza é um sorriso Gentileza é um abraço Gentileza é um favor Gentileza é o caminho do amor Gentileza não se põe na mesa Mas se põe no coração Gentileza é abrir o coração Gentileza gera gentileza Que beleza, que beleza Que beleza avail pra grandes Triana Depos ductal Tchau E aí Obrigado.